No capítulo 403, quarta-feira, 6 de junho, último capítulo, Dulce Maria realiza a primeira comunhão. A carinha de anjo fica toda envolvida com seus pecados e sua confissão. Ao falar sobre seus pecados e necessidade de conseguir a insolação para conseguir comungar, ela mostra um caderninho. Olha só, eu tive até que escrever para não esquecer nenhum deles. A confissão dela é um dos momentos mais ternos e mais inocentes possíveis, com todos os seus pecados de uma garotinha de 6 anos. Cassandra diz ser uma pessoa melhor. Ela aparece na festa de primeira comunhão de Dulce em uma bonita cena. Cristóvão termina a novela junto de Fátima e Zeca termina namorado de Juju. A blogueira vai até o SBT e é contratada por Silvio Santos. Na festa de comunhão também acontece show e diversas apresentações e a carinha de anjo fica muito feliz. Toda a sequência da primeira comunhão será muito bonita. Dulce Maria conversa com sua mãe Tereza. Carinha de anjo mostrou a prova da redenção do avô de Dulce Maria, cujo coração ela conseguiu amolecer. E em um abraço entre Dulce Maria, Cecília e Gustavo, Cecília não consegue conter as lágrimas e agradece a Tereza pelo presente que ela lhe deu e chama Dulce Maria de minha carinha de anjo. Gustavo também agradece a Tereza. Terminamos carinha de anjo com um sorriso no rosto e a saudade crescendo. Lembrando que esse último capítulo não é confirmado, foi baseado no último capítulo da trama original. Tereza. 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 Tereza.